O jogo de três bolas aí, onde o favoritismo é o Kiki aí, é um dos melhores jogadores de sinuca aqui de Cotegipe, Bahia, é um onicleto popular conhecido aqui em Cotegipe, Kiki, é um dos melhores jogadores de sinuca aqui de Cotegipe, Bahia. Tá aí com outro aí que não fica para trás, o outro novato aí, Caju do Tamboril. O homem é forte, o homem é sensacional, o homem é demais. É o onicleto, o Kiki, ele deixou a bola muito fácil para o Caju do Tamboril. Caju do Tamboril vai lá. Olha! E aí é bom! Ele matou a bola no taque parado. Ajuda o tamboril a se defender. A bola foi muito na vela. O que que ele tirava essa bola? Puxando a bola e deixando a bola. Ele puxou muito a força e deu o taque debaixo. Puxa ai, deixando a bola no rio, hein? Puxa ai, não perdi pra ninguém aqui, me contagiu não. Ele bate uma bola no meio da bola. Eu quero nascer, eu vou bater uma pra dentro. Deixava ela tirar as pinpas. Quero quebrar a bola? Boa que abraço aí, galera. É um verdadeiro jogo de compadre aí. É um verdadeiro jogo de compadre aí, jogador. E aí jogador, e aí jogador. E aí jogador. Não falo que esse homem é o dos melhores. A jogada é um segundo, porque o cara mata demais. É um verdadeiro desencantador de ex-moke aí na cidade. Cara, julga o tamboril aí. Não fica pra trás também não, hein? Ele não quer perder também não. Ele quer perder dinheiro na realidade, né? Ele tá tão difícil ter preço. Ele quer perder ninguém, né? Oi! Eu que frito pelo furo maior, gente. Não com nada disso. Ei, que tal? Você tá batendo pra ela? E a ordem? Eu não sei. Vai fritar o peixe assim não. Não tem pra entrar, não. Não tem pra entrar aí. Eu gostei de um burro. Que o peixe o Fred, não tem pra vocês. Não tem pra mim nada demais. Ai, vamos suicídio. Aí o verdadeiro Pupass, que aí vai indo. Vamos entrar nesse canão não! Lá tem muito água! Traíra não vai nosar! Traíra não vai nosar! Traíra não vai nosar! É difícil, né? Olha só! Traíra tem um aqui! Olha na rebota! Uma boa! E aí, uma boa! Você pega a traíra! Cara, sincero, é uma mudra! É! E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Olha aí, tinha tudo para acontecer esse suicídio aí, o jogo era de fecha, mas infelizmente o Caju do Tamboril não conseguiu finalizar fechando o jogo, mas o Rony Cleito, que arriscou uma bola muito difícil, aconteceu o suicídio no meio. Eita! O que que é isso, o Caju do Tamboril? Olha! Os torcedores aqui fora do Rony Cleito aí, querendo ele fazer as apostas por fora, mas não está tendo jogador contra, porque ele é o favoritismo. Para quem não sabe o que é favoritismo, é aquele jogador que sempre está marcando presença, sabe o que é descaimento da mesa, sabe se a bola cai força, se cai rolando, mas desse tipo. O que que é isso, Rony Cleito? Que pude, tu passou no meio, vem passar lá, Rony Cleito. Já virou foi festa, já virou foi festa, passava as bolas dessas aí. O que que é isso? O que que é isso, Rony Cleito? O que que é isso, Rony Cleito? Rony Cleito aí, fechou o jogo e finalizou aí ganhando do Caju no Tamboril. Alô galera, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal YouTube, seja muito bem-vindo, fortaleça e deixe aquele like para outros que visualizarem o vídeo curtindo também. Que que é isso, Rony Cleito, Rony Cleito? Mata demais, nós também. Ele não tá pegando uma pessoa muito fraca de seduca não, hein? Peguei a mão, tá se eu pegar pra lá, ela não tem essa mania. Olha, o tipo espirrou. É, quando passa a mão assim, a gente se consegue espirrar. Que bola é essa, Caju? Ele matou pegando a bola aqui. Vê aqui! Vê aqui,aby! Vê aqui, vê aqui, vê aqui, vê aqui, vê aqui...